Tubista. Isso mesmo, ele toca tuba. Tocou na Orquestra Jovem do município de São Paulo, banda sinfônica de São Paulo e na Banda do Exército Brasileiro. Autor e diretor do projeto de inclusão social Banda na Escola. Ele concluiu a formação na tuba, no Conservatório Vila Lobos e Escola Municipal de Música de São Paulo, sendo aluno de grandes mestres. Ele é coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e proprietário da Nobríssimos Music Center, sua loja de instrumentos musicais. Pai do Ramã, Vinícius, da Kemeli e do Lourenço, ele ainda tem tempo também para ser encarregado regional da CCB em São Paulo. Cláudio Moraes, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ricardo Sander. Assisto aí, acompanho o teu trabalho, então é uma honra estar aqui. Obrigado, o prazer é meu. Demorou para a gente conseguir casar a agenda, como todo mundo, né? Como a gente chama sempre, pessoal muito importante aí, é difícil de casar a agenda, mas sempre dá certo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.